Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo de buenas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui de volta no Farmingzão 22 pra iniciar mais um episódio da nossa seriezinha. E pessoal, a parada é a seguinte, mano. Olha como é que nós tá, velho. Basiquinha carregada com milho, tudo de boa, mano. A plataforma Mona da Casey, a colhideira da Neil Holland. E a plataforma da Neil Holland, tá, velho? Foi um bugado esse trem aqui, cara. Acontece, né? Eita! Será que isso aqui é nosso? Ah, eu não sei, nós vamos ter que ver. Pesado, é o seguinte, cara. Minha energia caiu ontem aqui, velho. Caiu uma tempestade aqui, fiquei sem energia, caiu árvore, o caramba, a 4. Então, mano, eu fiquei super desatualizado do servidor e é por isso que não entrou o vídeo mais cedo hoje. Então, tamo junto, peço desculpas aí. Nem consegui adiantar os vídeos que era pra ter adiantado, velho. É nóis, ó. Ó, que sorte, velho. Deu um bom. Mas enfim, cara. Eu entrei aqui no servidor e a gente tá com 720 mil, mano. Na boa, não sei o que aconteceu não. Eu tô no banco, será, velho? Eu tô aqui no banco? Pior que eu não tô, cara. Eu tô na nossa fazenda, velho. Rapaz do céu, mano. Que biboca que foi essa que deu aqui, cara? É a nossa class? Ah, não. Essa class aqui é da piazada, velho. É dos guris ali. Mano, é do Ryan, é do Yuri, da galera toda. Beleza. Então, resumindo, cara. Não teve... Não teve compra de nenhum maquinário aqui, pelo visto, tá? Tem um maçãzinho aqui que... Ué, esse maçã é nosso? Rapaz do céu, surgiu um maçã aqui na fazenda, cara. Que biboca é essa aqui, mano? 53 mil? É novo? Olha, deu até... Caraca, deu até vontade de tossir. 100 cavalinhos? Hum, já sei. Talvez o Shonin tenha comprado esse trator aí pra trabalhar só aqui na... Nas vaquinhas, nas hortifrutas e tudo mais, cara. Deve ter sido por isso. Nas galinhas, tá? Não nas vaquinhas, não. Vaquinhas vão vindo daqui a pouco. Hum... Como é que tá, cara? Caraca, velho. Que estranho. Eu tô na minha fazenda e não tô entendendo o que tá acontecendo, mano. Cê é louco, velho. Ó, o caminhão tá vazio. Ah, falando isso aqui, já deixa eu levar o nosso Peter Build ali pra frente, que a gente tem que carregar ele e eu vou estocar milho. Mas eu vou até ver quanto tem a gente já tem estocado, tá, mano? Eu tô com a cacetada, mano. Nossa senhora, que escapamento direto, mano. Direto, velho. Meu amigo tá doido, velho. Barulhado, hein, cara? Cê é louco, mano? Zulada na orelha da pega, mano. Vamos com calma aí, velho. Alouco, mano. Cê tá maluco, velho. Posta aqui, que nós vamos testar aquela bazuca ali, pesada. Olha que doideira, cara. Tem um vidrão aqui, mano. Pô, engraçado. Pera aí, velho. Esse negócio tá errado, tá? Tá, não. Cara, geralmente os caminhãozão americanos, assim, eles têm... Como é que se diz, cara? Pô, tem uma casa aqui atrás, literalmente, né, velho? Não é só a gabine, né? Mas esse nosso aqui é só uma cabinezinha, velho. Só assim, pula lá. Nada, nem pode tirar um cuxa aqui dentro, cara. Sacanagem, velho. Vamos ver essa bazuca funcionando? Na partida de um fendizão. Olha a diferença, mano. Silêncio. Precisamos passar um olhinho aí, mano. Precisamos passar um olhinho. Cês ouviram? Cês ouviram ali? Ou foi só eu que eu ouvi uma arranjida ali, cara? Eu acho que tá precisando de um óleo, mano. Caraca, mano, mas, pô, esse aqui é pra descarregar aonde, velho? No céu, cara? Olha a altura disso aqui, pesada. Pô, esse aqui deve estar regulagem, não tem? Ah, tem. Falei, caraca, não é possível, né, mano? Deixa eu ver como é que é. Ah, entendi, ia pular do mouse. Aí, beleza. Cê é doido, João? Ô, mas que isso, cara? Pra que tudo aquilo ali, cara? Meu amigo, mas tem que descarregar numa caçamba daquelas de 6 metros de altura, mano. Maluco do céu. Tem alto da gota? Vamos tentar virar aqui, cara. Tava sem ângulo ali pra estressar, velho. Acho que agora com essa rézinha aqui ficou mais fácil, ó. Descarregar aqui na... Na primeira gaveta. Calma. Meu Deus do céu. Não, Farmer. Eu quero deixar melhor pra descarregar. Aí que tá feio o negócio aqui, cara. É esse, pesada. Parmizão ainda, a gente ainda descarrega meio pra fora e ele vai lá pra dentro, cara. Tá extremamente mal posicionado aqui. Se eu for pra frente, é melhor o golinho. Piromba nenhuma. É, aqui não tem muito jeito, não, cara. Deixa eu encostar de novo. Caraca, essa bazuca descarrega rápido, né, mano? Coisa boa, velho. Uma coisa que a gente tinha problema no FS, que me dava uma certa agonia, era algumas bazucas que se descarregavam bem devagar, né, cara? Essa aqui parece que tá rápida, velho. Só o motorista aqui que tá péssimo, né? Tá horrível, cara. Não sei o que tá acontecendo comigo aqui no FS, não, mano. O piloto dos teclados aqui foi de beijo, rapaziada. Tá louco, mano. Não tá dando mais certo, não, velho. Que isso? Pessoal, deixa o like aí no vídeo, mano. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Vamos que bora. Agora normaliza a nossa rotina de três vídeos por dia. Tá perdão aí. A gente ficou, o quê? Uns dois, três dias aí com a rotina toda quebrada. Vamos normalizar esse trem aí e vamos que bora. Quando eu começar a ter dois vídeos aí, que é quando eu sair pra tirar uma fériazinha, eu vou avisar vocês aqui, tanto na comunidade, já vou, já vem avisando nos vídeos, já pra galera já ficar sabendo e não estranhar, perguntar. Pô, Murilo, por que que não tá tendo três vídeos, cara? O que que tá rolando? Aí eu já aviso os senhores, tá, mano? Fica mais fácil assim, velho. Ó, a gente nem tem uma sede, cara. Preciso falar com o Sean, a gente precisa descolar uma sede, velho. Mas eu acho que o que tá dando muito dinheiro são essas estufas, tá, cara? A gente tem muita estufa, mano. Tem, velho, seis estufas aqui. Será que ele colocou mais estufa aqui pra cima? Ah lá, aí tem a ramificação aqui, já sobe pras outras estufas, cara, que aqui tem mais oito estufas. Nossa, mano, tem estufa pra dar com pau aqui, rapaziada. Resumindo, é isso, cara. É estufa pra dar com pau, cara. Tem até o postizão de luz aqui de estádio, pra dar aquela iluminada, aquela iluminada aqui, né, velho? Ficou bala, fio. E o nosso caminhão, a gente tem que levar ele pra descarregar ele no sino, cara. Bora lá? Aqui, eu achei que a janela era enorme, eu sou uma topeira, né, é o banco, né, cara? Desideia, velho, janela menor, é o... Só o banquinho ali, cara. Vou virar aqui não, mano. Tamo junto, velho. Então, vou ter que ir lá na casa do cachorro-apéredo lá pra fazer uma volta. Muito longe. E dar ré aqui, rapaziada. Não é o nosso forte, não, mano. Não tá dando nem pra encostar a bazuca no caminhão. Você imagina dar régua esse bitrem aqui, cara. Isso é feio, velho. Manutenção também tá boa, hein? Rapaziada aqui da fazenda também tá fazendo a manutenção com uma beleza, hein? Meu amigo, cê tá doido, cara. E o peso desse danadão aqui? Ixi, não vai marcar, né, mano? Acho que essa... Ih, rapaziada. Balanço é pequeno, não vai marcar, não. Pode esquecer. Pode esquecer que não vai marcar, velho. Já era. Caraca, mas também é apertado o negócio aqui. Você tá com lagzinho, mano. Foi sozinho o caminhão? Descarrega essa aqui. Tá descarregando? Nossa, tá descarregando lá da frente, cara. Caramba. É isso, né? Era pra não descarregar na traseira, né? Tá tudo bem, velho. Não digo nada, não. Beleza. Tem que ficar apertando uns 5 mil vezes aqui, tá, galera? Aí ele se arruma ali. Enfim, descarregado. Cara, esse caminhão eu vou deixar ele por aqui. Vou deixar na rota aqui do brake. Eu nem sei se vocês estão me ouvindo, cara. Porque esse escapamento tá absurdamente alto. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu vir passando pra cá. A gente deixa ele na sombrinha aqui, velho. Deixa ele mais aqui pra frente, né? A gente deixa ele bem encostadinho pra não atrapalhar. Caso eu preciso passar com o trator ou alguma coisa. E ele já pega a sombrinha das árvores aqui, ó. Pronto, brincado? Fechou. Larguei meu danado aqui, cara. A gente deixa ele pra cá, velho. Ficou bom, né? Bem encaminhadinho aqui, ó. Na beiradinha aqui, coisa e tal. Deixa ele aí. Não tem problema, não. Beleza. Empilhadeira. Tô vendo aqui na loja se não brotou nada de novo. Porque eu preciso comprar, tá? Piazada, é o seguinte, ó. Meio que tudo organizado. Agora a gente já tem que preparar o próximo plantio. Vamos fazer um plantio de soja, tá? Depois eu acho que a gente vai passar o rolofaca aqui. Deixa eu ver se eu encontro o nosso Valtrinha, que eu estou sentindo a falta dele. Eu tô achando que ele foi de base. Ara, venderam o Valtrinha, mano. Venderam o Valtrinha, piadizada. Meu, cara. Aí foi o Valtrinha de base. Tá bom, cara. A parada é a seguinte, galera. Temos que pegar alguma promoção de alguma coisa. Nossa, você tá me zoando. Nem ferrando. Caraca, mano. Nem a pau, velho. Ô, louco. Ô, nós vamos comprar a melhor colheideira do game. A maior de todas. Putz, pior que eu não queria comprar a X9, cara. Mas eu vou ter que comprar, mano. O preço dela tá muito baixo, cara. Filha da mãe. Nossa, pesada. Sabe quem que eu queria? Eu queria a class, cara. Eu queria essa class. A 8.900 lexion. Ah, bicho. Mas eu não vou poder perder essa X9 aqui, não, galera. Não dá, cara. Tá 300 mil e a gente tem grana, mano. Não dá pra desperdiçar essa oportunidade nem ferrando, velho. Tá ligado? Mano, tem que comprar já direto, velho. De quebra? Comprar a plataforma ou na dela, né? Mas, lógico, né? A plataforma, né, mano? Pronto. Sobreu 325 mil. Eu ainda tenho a nossa New Hollandzinha pra vender. Eu vou vender esse trambolho aqui, cara. Não vou ficar com 7.70 mais. A gente já passa ela pra frente. Vamos, realizamos a venda dela. 78 mil. Cara, tá vendendo muito bem. Descarregou? Descarregou, né? Pelo amor de Deus. Acabei de trazer outro brinco aqui. Vende essa plataforma por peixe de banana. Vende também. Opa, fail. Beleza, falou. E aí? Bora buscar a nossa X9 lá, mano? Vamos lá buscar danada? Porque vem novidade por aí, tá? Vem uma novidadezinha bem legal aqui na fazenda. Depois eu já até sei por que o Valtrinha foi embora, tá, galera? Mas, enfim. Já ficou spoiler aí pra vocês. Já deixaram aí, né? Vamos buscar a X9 aqui, cara. Você é louco. Você é um monstro, tá, mano? O certo de transportar isso aqui era na carretinha, né? Mas, né? Sabe como é que é a vida, né? Eu acho horrível. Não gosto dessa X9 aqui. Eu acho ela feia, cara. Sei lá, velho. Eu não gosto da máquina, cara. Eu não achei ela bonita, mano. Mas o importante é o serviço que ela faz, né? Que absurdo, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Engata aí, cara. Pronto. Olha o tamanho disso aqui, mano. Cara, olha o tamanho disso aqui, truta. Isso é louco, velho. Galera, são 15 metros de plataforma. 15 metros. É muita coisa, cara. É muita coisa mesmo. Isso aqui, cara, isso aqui é um trambolho tremendo, cara. Cabuloso, velho. É um trambolho gigantesco, cara. Olha isso aqui, velho. Trabalhando, cara. Trabalhando não, andando, né, velho? Desdobrada, cara. É gigante. Bom, agora não tem como, né? Agora, galera, nós vamos ter que começar a partir pra apelação. Ou seja, montar a nossa sériezinha lá, deixar bem bonito o negócio. Porque senão não vai ter jeito, cara. E o pior de tudo, eu não tenho onde passar com a colhedeira aqui nesse momento. Eu vou ter que dar um rolê ali pra trás e ver se a gente consegue passar. Mano! Não, 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 não. Não fizeram isso, cara. Rolê, velho. Agora que eu tô reparando, cara. Será que bugou o servidor ou alguma coisa assim? Cara! Agora que eu tô vendo. Cortaram minhas árvores, velho. Meu Deus! Vou cortar aqui. Beleza. Ué! Os caras desistiram da estufa, é isso mesmo? Será que os caras mudaram daqui? Ó, os caras meteram o pé daqui, hein, pesada. Maluco! Foram lá pro 26, ó. Ah, lá, mana. Aí sim, aí sim. Agora nós compras os campos daqui. Top demais. Vai, malandro. Cadê as árvores que eu tinha colocado aqui, cara? Ô, pesada. Cadê as árvores aqui, gente? Vocês lembram? Tinha árvore aqui, cara. Cara, isso aqui tá errado, velho. Mano, tá muito errado isso aqui. Ai, ai, ai. Tá, vamos precisar descobrir porque que sumiu essas árvores, cara. Talvez pode ser porque tá dando uma pesada no servidor. Vamos ver com a galera lá depois o que que rolou aqui pra elas terem sumido, tá? Mas enfim, rapaziada. Compramos a X9, deu uma organizada aqui e a parada é a seguinte. Não trabalhamos nada nesse episódio, né? Próximo episódio aí a gente vai começar a trabalhar um pouquinho nessa jabiraca, velho. Vamos juntar. Vamos comprar esse campo aqui do lado. Eu acho que a gente já pode fazer uma aquisição aqui desses campos. Na verdade a gente já tem até dinheiro já pra fazer isso, cara. Então acho que a gente já poderia comprar o 40. Vamos comprar o 40. Compro o danado aqui. Compro o 41 aqui também. O 42 eu acho que a gente já não tem dinheiro. Mentira, até tem, cara. Então, beleza. Agora fechamos a nossa área, tá? Esse campo de cá, galera, eu vou ter que arrumar ele depois com paisagismo. Fazer alguns bricks, alguns trabalhos aqui. Porque nós vamos fazer a nossa sede, tá? Provavelmente eu devo cortar ele por aqui. Vou fazer uma sedezinha bem organizadinha pra cá. Remover esse barracão cagado daqui. E aqui a gente vai fazer a área dos animais, velho. Vai ficar bem legal o brick, mano. Então, tamo junto. Deixa seu like. A gente se vê aí no próximo episódio, às 6 da tarde. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.